Vamos lá, cala a boca, cala a boca todo mundo, vamos começar a aula. Alguém pode me explicar o que eu dei na aula passada? Professora, a senhora falou sobre a descoberta do tecido e sobre o pau-brasil e também falou sobre a guerra fria. Caceta, meu irmão, ela fica linda até falando. Verdade, Letícia, tô vendo que tá aprendendo, viu, Letícia, foi guerra fria mesmo. Oi, Letícia. Oi, tudo bom? Foi desgraça, ela falou comigo. Tá bom, gente, eu vou botar o slide aqui agora sobre a guerra fria e eu espero que todo mundo esteja estudando em casa, igual a Letícia. Ah, sim, minha irmã, ela tá estudando merda nenhuma. Matheus, o que é isso, Matheus? Olha a boca. Nossa, professora, que nada, meu irmão. A senhora fica o tempo todinho babando essa donzela. A Letícia sabe tudo, Letícia estuda, vai te lascar, boy. Eu fico indignado. Como é que é, Matheus? Tu me chamou de quê? Eu te chamei de donzela, cocota. Eita miséria, ele chamou Letícia de donzela, meu irmão. É agora, vai, 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 cacete, faz alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos se acalmar pra eu dar aula. Matheus, eu não vou perder meu tempo discutindo com você. Eu só quero uma coisa, é que você me peça desculpas agora. Ai, meu Deus do céu, Matheus, peça desculpa pra Letícia. Ora, Vitor, faz alguma coisa. Oxe, professora, a senhora tá comendo merda? Não, boy, vou pedir desculpa não. Vai pedir desculpa não, né? Tá bom. Donzela é tua mãe, cabra safada. Como é que é, cocota? Tu fala o quê, miséria? Tu tá comendo merda, garota? Oxe, caceta, ninguém fala assim com Letícia, não. Meu Deus do céu, gente, vamos se acalmar. Se professora vai te lascar, se acalmar o quê? A senhora fica reclamando comigo só porque eu falei o que eu acho dela. Isso é liberdade de expressão, meu irmão. Isso é uma piranha. Ele não falou isso com ela, não. Ô, miséria, tu tá ficando doido. Oxe, vai te lascar, meu irmão. Ninguém escutou o que eu falei. Vai te arrombar. Eu vou pegar na tua pintoca. Eita, meu irmão, pra rir, véi. Letícia é muito linda. Vai te lascar, que menina linda, véi. Ela gosta do maloca, que o maloca é cheiroso. Ela gosta do maloca, que o maloca faz gostoso. Ei, cocota, vou te dar só um aviso. Eu vi se tu nunca mais chama minha mãe de donzela, não. Vi que nojenta. Ai, Matheus, pelo amor de Deus, que saco. Sai daqui. Eita, miséria. Eu não saio daqui, não, meu irmão. Sai daqui se eu quiser. Tu manda na escola agora, cacete. E esse salgadinho aí? Meu Deus do céu. Sai daqui, Matheus. Esse salgadinho é meu. Me dá sua miséria aqui, meu irmão. Era teu, que agora é meu. Bora, miséria. Devolve o salgadinho dela. Tá ficando doida? Não precisa me defender. Oxe, minha irmã. E quem é tu, miséria? Não te interessa quem sou eu, não, meu irmão. Devolve o salgadinho de Letícia, tabacu. Ai, meu fogo, não. Um negócio desse era só o que faltava. Eu não vou devolver, não, boy. Tá bom, menino. Precisa me defender, não. Deixa esse salgadinho pra lá. Eu compro outro depois. Olha, tu cala a boca, viu, miséria? Eu vou pegar esse salgadinho, sim. Bora, devolve o salgadinho dela. Tá bom. Meu irmão, boy. Se tu quiser esse salgadinho, tu vai ter que tirar da minha mão. Tá ligado, né? Meu irmão, velho. Tô falando pra você. Devolve o salgadinho de Letícia agora. Oxe, meu irmão. Essa miséria quer pegar o salgadinho só porque gosta dela. Não, não, não é não, Letícia. Tu gosta de mim, é? Não, cacete, é isso não. Ele gosta. Tu gosta? Não, não. Cala a boca, miséria. Foi o quê, meu irmão? Tá achando ruim, vem me calar. Então me dá um beijo. Oxe, meu irmão, boy. Tu é fresco, é? Brincadeirinha, meu irmão. Só pra descontrair. Menino, é sério. Deixa esse tabacudo pra lá. Não precisa pegar o salgadinho. Deixa isso pra lá. É não, Letícia. Ele não pega o salgadinho. Sabe por quê? Porque ele é fraco. Como é que é, meu irmão? Tu me chamou de fraco. Fraco é teu pai, vagabundo. Ah, tá feio. Me dá camiseta. Eu disse a tu, Letícia, que eu pegava. Ai, meu Deus do céu, obrigada. Toma, Letícia. Esse salgadinho é teu. Ai, obrigada. Como é teu nome? Desceram, eu até não tô meu nome. Ai, meu nome é Vitor, Letícia. Ai, obrigada. Tá bom, Vitor? Olha, aquilo que ele falou de tu gostar de mim é verdade. É verdade, Letícia. Eu não paro de olhar pra tu na aula. Tu é muito bonita. Ai, obrigada, Vitor. Tu é muito bonito também. Eita, Letícia, sério? Por dentro. Tu é muito lindo por dentro. Ah, por dentro, né? Por dentro, né? É. Obrigado, Letícia. Olha, eu queria te dar um beijo. Não, Vitor, vai com calma. A gente nem se conhece direito. Já vai beijar por quê? Oxe, Letícia, claro que a gente se conhece. Meu nome é Vitor. Teu nome é Letícia. A gente estuda no colégio Furico Pereira. A gente é da mesma sala. Oi, a gente já se conhece já. Tu é muito engraçado. Obrigado, Letícia. Olha, e aí? Vai me dar um beijo, não? Tá bom, vem cá. Tá bom, agora vamos voltar pra sala? Tá bom, Letícia, vamos pra sala, sim. Pode ir na frente. Caceta, meu irmão, miséria. Ha, ha.